A Britânia tem uma fritadeira que ela é 2 em 1, ela é fritadeira e é forno, né? E cara, sensacional. Vou deixar o link de referência dela aí na descrição, os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil para esse modelo. Quem quiser dá uma acessada e uma conferida, mas o legal é que ela é muito prática e muito bonita também. Isso é um ponto muito positivo em relação a acabamento, em relação a estética também, né? Que é importante para você poder deixar a sua cozinha decorada, principalmente se você tem uma cozinha aí com outros eletrodomésticos que são na cor prata e na cor preta, então acaba ficando bem bonita. E como eu falei para vocês, ela é 2 em 1, então dá para você utilizar tanto como fritadeira e também como forno. Se você tem esses dois equipamentos na sua casa, é legal também porque você pode acabar substituindo dois equipamentos por um. E aí dá para fazer muita coisa, pessoal. Dá para fazer hambúrguer, dá para fazer batata frita, dá para fazer um monte de coisa. Tudo que você faz nesses dois equipamentos, você consegue fazer de uma maneira bem tranquila. É 12 litros também, esse que foi um ponto muito legal. Você tem nove funções pré-programadas, temperatura ajustável de 30 a 80 graus Celsius, então é muita coisa. Tem função desidratar, tem a função de você ajustar o tempo entre 2 a 24 horas, né? Para poder começar a usar. Então tem várias coisas que dá para você fazer. Dentro dela acompanha duas assadeiras, né? Perfuradas, asas, um cesto antiaderente com alça removível, uma bandeja coletora de gordura e migalhas, né? Gordura, migalhas e proteção também contra superaquecimento. A altura dela é 42 centímetros, a largura 37, profundidade 38 e o peso 8,3 kg. A Britânia também oferece garantia nesse produto de 12 meses. Então acaba sendo muito legal. Para você que está procurando fritadeira, forno Britânia, modelo Air Fryer, cara, é uma opção assim incrível. Não tem nem o que dizer. Se você já tem esse modelo, deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre ela. Tudo aquilo que você está achando, que você está curtindo, que você não curtiu. Deixa, compartilha com a galera. Porque isso é muito legal. E vocês também acabam ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Mas está muito show. Inclusive ela está até em promoção, pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Quem quiser é só dar uma conferida aí nos primeiros links da descrição. Aproveita para deixar o seu like, também ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!